Para dar todo o suporte às mulheres, o mês de março terá uma série de mutirões de documentação em todo o Brasil. Cerca de 24 mil trabalhadoras rurais devem ser beneficiadas. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renato. O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural existe desde 2004 no país e é considerado como uma porta de entrada para a cidadania. Isso porque as mulheres podem retirar seus documentos civis e assim acessar políticas públicas, programas do governo federal. Quem vai dar mais detalhes sobre os mutirões deste mês de março é Isolda Dantas, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Neste mês, então, uma série de mutirões, até para comemorar o Dia Internacional da Mulher. O que as mulheres que moram em municípios que vão receber os mutirões devem fazer para estar ali naquele momento e conseguir requerer os documentos? Então, boa noite. Primeiro, a trabalhadora rural que nos assiste deve procurar o sindicato rural da sua cidade ou a prefeitura e saber se no seu município vai acontecer mutirão no mês de março. Após isso, procurar saber o local onde vai acontecer e se dirigir à unidade móvel, que são ônibus adaptados do programa, para a emissão dos seus documentos. Se não tiver registro civil, pode ir sem registro civil, que lá vai ter cartório para a emissão do registro civil. Se tiver qualquer carteira de identidade ou qualquer documento que você disponha, vá até a unidade móvel e para tirar os outros documentos que sejam faltantes de cada pessoa civil. A ideia também é chegar junto às mulheres de famílias extremamente pobres. Para isso, você tem a busca ativa, que também é um trabalho dentro dos mutirões, não é isso? Isso. O Programa Nacional de Documentação, agora no mês de março e nesse ano, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, vai intensificar a busca ativa. Isso significa que o Estado vai procurar as pessoas que estão, vai em busca das pessoas que estão na extrema pobreza para o primeiro passo é a emissão desses documentos. Então, por isso que o programa é a porta de entrada. Então, essa ação do busca ativa se intensificará no mês de março, para que a gente possa encontrar todas as pessoas que estão na extrema pobreza e que essas pessoas sejam incluídas no cadastro único para receber o Bolsa Família. Muito obrigado pela entrevista.